E aí meu povo, boa tarde, maravilha, maravilhas, top da balada, galera, hoje nós temos a apresentação de amigos aqui do canal, é, hoje nós temos o prazer, né, olha só, o prazer e a satisfação, como sempre, de apresentar o nosso grande parceiro diretamente de Goiás, é, hoje os goianos, tá firme no canal, e hoje tem a apresentação muito bacana, criação de tambaqui e de tilapias, é, exatamente, então hoje é uma apresentação de um grande parceiro Marinaldo de Planaltina, Goiás, é, beleza, top da balada, o nosso grande parceiro Marinaldo vai fazer uma apresentação top, e você acompanha, exatamente, galera, sabe você que quer montar sua mini aquaponia, sua piscicultura urbana em casa, Então dá uma olhada nesse sistema do nosso grande parceiro de Goiás, que você vai ver que em pouco espaço você tem condições de ter duas caixas, tambaqui e tilapias, funcionando top, o camarada tá feliz da vida e a gente também, ficamos muito felizes, agradecimento sempre pela parceria, e aí aqui a gente apresenta, não é verdade? Tudo que é legal, tudo que é bacana, a gente mostra aqui no canal, beleza galera, então é isso aí, agora é a hora do meu grande parceiro Marinaldo, que vai fazer essa apresentação, é com você garoto, é agora? Segura, 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 vamos lá, DJ, solta o som e roda! Aí meu amigo André, maravilha? Beleza cara? Maravilha, aqui é Marinaldo, Planaltina de Goiás, cara, graças a você, valeu, muito obrigado, seguindo suas dicas, seu canal, top, top da balada, tô sempre curtindo seus canais, seus vídeos, maravilha cara, beleza? Beleza? Peguei a ideia, excelente, montei minha primeira caixa, ficou maravilha, funcionando, beleza? Maravilha? Depois da primeira, montei a segunda, o sistema tá redondo, top da balada, como você fala cara, valeu, você é 10, top, valeu toda a dica, obrigado! Agora eu vou te mostrar um pouquinho, seu canal aí, direto pro canal do André, com atenção no Paraná, vou te mostrar um pouquinho do meu sistema, é pequeno, claro, mas tá beleza, tô feliz, graças a você, a dica bacana, maravilha, e eu pretendo aumentar, fazer um tanque futuramente, nesse espaço aqui, do fundo, esse espaço no fundo, esse espaço no fundo, um tarde depois, mais umas caixas, se for necessário, e tamo junto, é nóis, mostrar um pouco do meu trabalho aqui, que eu fiz, aqui, nessa caixa de mil litros, eu tô com tilápia, os tambaqui, tudo adulto, a minha água, tá um pouco verde, porque, tá no sol, no botinho sombrite, então, ela tá um pouco verde, mas, pretendo, logo logo, fazer um sombrite, nesse espaço, para que ela, para que ela, não pegue, o raio solar, maravilha, vamos para a segunda caixa, aqui, tô com a segunda caixa, tô, em média, com 70 tilápia, alevinos, não vai dar para ver isso, mas, eu tô com 70 tilápia, alevinos, e, estão desenvolvendo bem, maravilha, e, vai dar certo, Deus quiser, desse lado, eu tenho, eu tenho, o sistema, tenho, o meu decantador, vou botar aqui, para vocês, tá um pouquinho sujo, é, breve, vou fazer a limpeza, beleza, fazer a limpeza, do decantador, e, aqui, tô com o meu fio, aqui, tem a abrida, tem o carvão, o caixa de telha, e cerâmica, tá, beleza, a nossa famosa, para a maquinãzinha, de lavar, funcionando, beleza, maravilha, oxigenação, ótimo, bacana, beleza, e, aqui, a segunda caixa, vem, é a segunda caixa, que eu apresentava a você, segunda caixa, de, 500 litros, aquela de mil litros, essa de 500 litros, tá, aqui, meu decantador, com meus alevinos, maravilha, funcionando, bacana, aqui, eu fiz, esse pequeno filtro, tá, funcionando, beleza, como você pode ver, e, aqui, a minha famosa, bomba, de máquina de lavar, maravilha, parceiro, agora, tá, vai apresentar, bacana, no seu canal, parceiro, vou tentar, pegar um piche, vai ficar, bacana, no seu canal, eu vou tentar, pegar um piche, como você fala, agora, eu vou falar, será, vamos tentar, ora, eita, nós, vamos ver o que é que vai vir, para você, André, seu canal, Oh, parceiro, maravilha, ó, vem, vem, ó, que maravilha, garoto, é, nós, vamos tentar mais um, vamos soltando aqui, maravilha, calma, garoto, calma, vai, vai, vai lá, vai, e, tá, mais um, será, Oh, garoto, maravilha, valeu, meu amigo, E, beleza, top da balada, Marinaldo, muito obrigado pela apresentação, hein, camarada, gente finíssima, com sistema redondo, maravilha, maravilhas, é isso aí, garoto, é isso aí, pessoal, Muito obrigado pela parceria, você que está acompanhando nessa quarentena, que não acaba nunca, meu Deus do céu, que passe logo, não é verdade, galera? E vamos curtir a piscicultura urbana, a aquaponia, monte aí na sua casa, não perca tempo, é, olha só o WhatsApp aqui, para você adquirir projetos, para você tirar dúvidas, E vamos lá, vamos tocar, vamos montar, vamos trabalhar, que isso é muito bacana, se você ainda não tem, você não sabe que está perdendo, e você que tem, você já sabe que é top, não é verdade? Então é isso aí, pessoal, grande abraço, fica com Deus, se inscreva no canal, aperte o sininho, compartilha com os amigos, com as famílias, e vamos lá, vamos passar essa aquaponia para frente, que é bacana, compartilha, vamos lá, vocês ajudam muita gente, Estamos chegando aí, galera, olha só, estamos chegando a 3 milhões de visualizações, top, não é? Graças a Deus e graças a vocês que estão acompanhando o nosso trabalho, agradecimento, valeu, fica com Deus, até a próxima, Deus abençoe você, sua família, seu trabalho, fui, pá! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!